Nesse vídeo, vamos saber quem estão classificados para a disputa profissional. Esse é o ranking que está até agora. Qualquer cavalo pode passar do rei, rei bing doc, se fazer uma boa pontuação. Cada vaqueiro pode correr 400. Um exemplo, rei bing doc pode correr 200 de Delvane e Delvane 200 de Altonimbal. Essas são as duplas que estão classificadas. Pause o vídeo e preste atenção e escolha 3 duplas. Primeira rodada e essa aí é a segunda rodada. Escolha 3 duplas da categoria profissional e comenta aí nos comentários. Se você acertar, você vai participar, está participando de um campeonato. Quem tem mais acertos de quem vai ser o campeão. Se for campeão sem racha, 50 e com racha é 30. Então, você vai concorrer um salve. E galera, rei bing doc, Delvane Almeida. Sem a batida. Segunda rodada. Celso Júnior. Duas sem as batidas. Segunda rodada. Sanancho e Ciroca Polo. Celso Vitório. Dom Diego Fly. Sem a batida. Na primeira rodada. Carlinhos Santos. Montando Dom Rocha Diego. Sem a batida. Primeira rodada. Verdinho Silva. Alemão Eternal Bill. Sem a batida. Na segunda rodada. Nego Edson. Montando a Miss Diego Stark. Duas senhas. E uma senha no Gói Roxo AD. Cacazinho. Montando a ótima égua. Tiazinha Brian. E também o garanhão. Furacão Jack. Que ano passado no Palmeiras Soriano foi campeão. Somando Cacazinho. Quatro senhas. Bruno Silva. Na Miss Jack Eterna. E na Henrietta Jack. Aragão Apolo. E volta Xavier. Duas senhas batidas. Gera Guerra. Uma senha no Shogun Dash. E uma senha. Duas senhas no Shogun Dash. E uma na Dinastia Apolo. Também o vaqueiro Renan Tobias. Pokémon. Duas senhas no Cavalo Pokémon. E uma senha no Ted's Playboy. Renato Tobias. Uma senha no Mestre Apolo. E duas senhas na Gri Apolo. Então galera. Tá sendo um show. E o Aragão também tem a batida. Com duas senhas. Então vai ser um show de disputa. Uma das disputas mais acirradas do ano. Depois tá Rebingdok. Aragão Apolo. E também Pokémon. Entre outros. O Aragão Apolo.